Bem, pessoal, o infarto cardíaco, o ataque cardíaco silencioso é grave. Eu vou explicar um pouquinho pra vocês. Normalmente, quando a gente tem uma doença, que a gente descobre depois e fala ah, não tive repercussão, não tive sintoma, dá a impressão que aquilo é bom. Ah, foi tão leve que eu não senti nada. Mas isso esconde uma gravidade muito importante. Porque se você teve infarto, mesmo que ele seja silencioso, isso significa que você tem fatores de risco que fazem você ter risco de ter outros. Então, além disso, se você não descobre, se você teve infarto, se você teve isquemia, o seu miocárdio foi lesado, aquilo vai sobrecarregar as outras partes do coração que eles estão sofrendo, já que uma parte ali morreu, mesmo que você não teve sintoma por isso, ou não está funcionando bem. E, além disso, seus fatores de risco continuam. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, Paulo, nome fictício aí, teve um infarto, sentiu dor no peito, ele foi lá, o médico fez o exame e disse, você teve um infarto. A partir do momento disso, ele vai ficar alerta. Vai tentar controlar a pressão, o médico vai dar remédio, vai dar S, vai dar medicação para evitar um outro evento, vai controlar o colesterol, o açúcar, volta a fazer atividade física, uma série de medidas são tomadas para evitar, que a gente chama, prevenção secundária dele ter outro. Quando ele tem esse evento silencioso, o coração dele vai sofrer, vai sobrecarregar outras áreas, ele não vai fazer todas as medidas de controle, que ele não sabe que teve. Normalmente, essas pessoas são pessoas que não vão corriqueiramente para o médico, então não faz exame, não controla a pressão, não controla açúcar, não controla peso, não faz atividade física. Isso pode, sim, elevar ele a ter outros eventos. Inclusive, tem alguns trabalhos na cardiologia que até mostram esses casos, pacientes que tem esquimia silenciosa, tem alto risco até de ter infarto fulminante, morrer. Porque o coração já está sofrendo, ele está com todos os fatores de risco, não se cuidou nesse período, e aí pode ter um evento que seja fulminante até falecer. Então, um grande problema, a grande atenção que a gente tem que ter no caso do infarto, se o médico fala, ah, você teve um infarto silencioso, você teve um esquema e tal, é lembrar, tem que fazer urgentemente prevenção secundária, e esses casos são graves sim. Porque teve pouco sintoma, que significa que é melhor, que você não vai ter problema. Ah, se eu tive um infarto silencioso, eu vou ter outro, porque meu coração é forte. Negativo, aquilo vai sobrecarregar o seu coração, vai sobrecarregar o resto das estruturas, se você não fez prevenção secundária. Quando a gente fala de infarto, são os mesmos fatores de risco do AVC também, do derrame. Então, você tem uma chance maior de ter o derrame também. Então, tem que ficar atento a tudo isso e fazer direitinho, a ver se você descobriu todas as medidas que seu médico te orientar. Da mesma forma como se você soubesse, no momento agudo, teve andor em peito, ficou com medo de morrer, tudo isso, você vai fazer tudo. No silencioso também, tá bom? Espero que tenha ajudado, um abraço. Obrigado.